E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez e é o seguinte, como prometido, cá temos o comeback da Surry 1, né, tipo, solo, enquanto o irmão dela, se eu não me engano, ainda tá no serviço militar, né, obrigatório e tal, mas let's go, Alien, em 1, 2, 3. My mama told me you're my lian, 사실 넌 점은 별 나라에서 왔어, you in planet, you stop be a champion, 그 medal까지 단 1등 선수였어, 점점 잘나고 커진 널, 더 이상 담을 수 없었던 행성, 따뜻한 물에서 수영하는 걸, 좋아했던 널, 내가 데려온 거야, Vamos lá, o visual dela tá, tipo, perfeito, olha isso É talvez o MV onde ela tá mais linda, isso é com certeza É bondade A Meu mamá told me I'm not the end 너의 판을 뒤집기 위해서 웃어 누군가 너의 기억을 지워 모든 걸 방해하는 거야 You listen 점점 가둬둘 수 없을 정도로 커져가는 너의 힘과 목소리 행성은 널 주목하고 있어 No you're ready for this 뭐 다 como é que ela tá de cabelo vermelho agora? peruca, né? só pode o conceito do MV também tá maravilhoso, velho cara, adore이, adore이, adore이 adore, 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 adore pa caramba Janter hey yo hey hey and an reply other I I and I and I I Quanto mais artistas explorarem essa influência dessa vibe de pop music, que me lembra um pouquinho disco e tal, anos 80, mais eu vou amar. É impressionante como o pessoal que tá usando essa vibe, que tá explorando essa vibe, tá sabendo usar muito bem. Vibe dançante, cativante, as composições estão maravilhosas e honestamente a Sorrion tem tudo, ela tem toda a personalidade pra se encaixar num estilo como esse e uma voz maravilhosa que até se destaca comparando com outros por aí. Isso aqui é Insta Playlist e seríssima concorrente é meu top 10 do ano, sem meme. Pra quem acompanha os meus reacties há um bom tempo sabe o quanto que eu gosto do Acamo, sabe o quanto que eu gosto dos dois e essa vibe, Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, na moralzinha. O MV tá maravilhoso, tá lindo esse conceito, ficou muito maneiro, o cenário tá lindo, a fotografia disso tá sensacional, final. O visual dela tá, putz, incomparavelmente é o MV onde ela tá mais bonita, fato. E aí se sente pop dançante, obrigado, obrigado, YG, obrigado, YG, obrigado, YG. Tá vendo como vocês sabem explorar? Tá vendo? Olha o Thresher aí, olha a Sorriona agora. Vocês sabem como explorar bem as qualidades de um artista? faz isso com Blackpink, deixa as meninas explorarem, para de pegar a mesma merda, boa. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse react e até a próxima.